Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar neste domingo, comigo, Aline Neves, e aqui ao meu lado a minha amiga Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda, bom dia pra você. Bom dia, Aline, bom dia pra todo mundo que tá na escuta e tá acompanhando a gente também pelo YouTube da Rádio Tatiaia. Pois é, gente, o assunto não é novo, mas também não deixa de ser atual. A violência disfarçada de ciúme, cuidado e, claro, amor, há tempos já tem nome e sobrenome. Relacionamento abusivo. Se você nunca teve um, eu tenho certeza que você conhece alguém, alguma mulher que já teve. Ultimamente, mulheres famosas têm feito o que muitas ainda não têm coragem de fazer, denunciar. E a gente não tá aqui pra julgar, mas pra tentar esclarecer que se você passa por um relacionamento abusivo, tem que fazer a denúncia, tem que procurar a delegacia, os órgãos responsáveis, os advogados. Não pode se calar. A discussão sobre relacionamento abusivo vem ganhando cada vez mais visibilidade. Mulheres estão sujeitas à violência em qualquer ambiente. Recentemente, a apresentadora Ana Hickman denunciou o ex-marido, Alexandre Correia, por agressão e entrou com um pedido de divórcio. Pra gente relembrar esse caso, a Ana Hickman afirmou numa entrevista na Rede Record, no programa Domingo Espetacular, que recorreu à Lei Maria da Penha pra que conseguisse se divorciar de uma maneira mais ágil, reforçando o que a gente sempre fala aqui, que a legislação existe pra proteger as mulheres. O ex-marido confirmou realmente que teve esse desentendimento, que teve uma briga, que teve uma agressão, e ele também, agora em mais um desdobramento, afirmou que a Ana Hickman tem problemas psicológicos, que ela é alcoólatra, e ele pediu pra ela, gente, 42 mil reais de pensão. Isso, a Ana Hickman também descobriu que está devendo mais de 40 mil a bancos, porque ele realmente, né, parece que fazia com ela essa violência patrimonial. Pra gente falar sobre esse caso, nós convidamos aqui pra participar do Observatório Feminino, Maria Flávia Cardoso Máximo, que é advogada, presidente da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética da OAB-MG, e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Maria Flávia, bom dia, muito obrigada pela presença, viu? Bom dia, Aline, bom dia a todas, muito obrigada por esse convite, estou aqui, muito honrada por fazer parte dessa bancada, e tentar levar esse recado a todas as mulheres que estão aí nos assistindo. Pois é, Maria Flávia, como eu falei aqui no texto, violência patrimonial, violência doméstica, violência psicológica, violência sexual, as mulheres, né, que passam por um relacionamento abusivo, elas estão passando por isso, estão sujeitas a isso. Você, como advogada, tem acompanhado muito desses casos no seu escritório, tá vendo alguma evolução, né, tanto das delegacias de proteção à mulher, da legislação, quando o assunto é relacionamento abusivo, e denúncia? É, uau, essa pergunta sempre, assim, vem direto, porque realmente, como advogada de direito das famílias, a gente recebe isso todos os dias e tem aumentado cada vez mais. Eu não vejo esse aumento como um aumento de número de casos, mas sim como um aumento de descobertas, né, e de repente a mulher se enxerga em um relacionamento abusivo, e tem coragem, diante das atitudes de outras mulheres, diante de outros exemplos, de também tomar a atitude e se ver livre, né, em sua vida, saber da sua capacidade, do seu empoderamento, da sua necessidade, né, de vida independente, que é o mais importante. É, a gente tá acompanhando, assim, essa, acompanhando como se fosse uma novela mesmo, esse caso da Ana Hickman, né, é porque toda hora tem um desdobramento, já aconteceu há alguns meses, mas toda semana a gente tem alguma coisa, como essa semana ele falou que ela é alcoólatra e mitomaníaca, né, a pessoa que é viciada em mentir, que vive uma vida de mentira. E aí eu fiquei pensando, tava comentando com as meninas aqui, antes da gente começar a gravar, inclusive, que quando a gente começa a se relacionar com a pessoa, a gente tá vivendo aquele momento do encantamento. Ninguém imagina como é que vai ser dali alguns anos, ninguém imagina como é que vai ser o fim, na realidade, ninguém imagina que vai ter um fim, né, a gente acha que é o pra sempre, e já tá em música, em tudo pra sempre e sempre acaba. E o que que acontece? Eu acho que é muito automático, você vai casar, você vai no cartório, aí existe lá, né, o tipo de casamento, como é que você vai lidar com os bens ali do casal, como é que vai ser. Mas pra mim, no auge, né, dos meus 40 e tantos anos, isso é muito pouco, porque a maturidade, quanto mais você se relaciona, vai mostrando que construir uma relação a dois é muito difícil, é muito complexo. E se a gente tem mecanismos legais que possam garantir tanto a sua segurança física, psicológica, patrimonial, ela deve ser divulgada, ela deve ser conhecida por todo mundo. E não é, não é todo mundo que tem acesso a um advogado, não é todo mundo que consegue uma ajuda, às vezes de um vizinho, de um parente, pra ir na delegacia fazer uma denúncia. Então, o intuito, até da gente estar aqui hoje, né, com a Maria Flávia, é porque ela tem experiência nessa área, e às vezes o próprio advogado, muitos advogados e advogadas, não estão preparadas pra acolher esse tipo de denúncia, ou esse tipo de mulher, ou esse tipo de questão, porque a gente precisa entender que a sociedade, ela vem evoluindo. E quem trabalha com o direito, as leis também já mudaram, tem a Maria da Penha, tem outras coisas, então ele precisa estar atualizado, ele precisa entender como ele vai acolher essa mulher que está extremamente fragilizada quando chega naquele consultório, ou naquela delegacia, no caso dos policiais, porque, na realidade, existe ali uma frustração de todos os sentidos. quando eu sou viciada em true crime, histórias de crime reais, e eu vejo que, às vezes, esses assassinos de mulheres, eles vão até as últimas consequências, eles são presos, e aí chega no julgamento, eles tentam acabar com a única coisa que sobrou delas, que é a memória. Então, mesmo com as mulheres mortas, eles atacam, eles ofendem a memória dela, da família delas. Então, gente, tudo que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que não é uma coisa distante de quem está ouvindo. Todo mundo conhece algum tipo de caso. E aí eu brinquei com as meninas, eu falei, agora, para eu me relacionar, a pessoa vai ter que fazer teste psicológico, psicotécnico, vai ter que passar por... ver o que a lei vai me resguardar daquilo ali. E aí, eu queria ver com a Maria Flávia o seguinte, existem, no caso da violência patrimonial, que é um termo que surgiu agora nos últimos meses, que ninguém falava muito sobre isso, existe essa história de casar com separação de bem, comunhão de bem, separação total de bem, e espacial, né? Mas existem também os acordos pré-nupciais, que a gente acha que é só para a gente milionário, para a gente muito rico. É a ideia nessa ignorância nossa, né? De não ter acesso a esse tipo de informação. Então, se eu vou me relacionar, se eu quero oficializar uma relação com outra pessoa, eu posso me valer desses mecanismos, né? Você traz diversos temas, e esses temas são importantes, porque, primeira coisa, a violência, ela é... São cinco tipos de violência. Nós temos a violência moral, a violência psicológica, a violência física, a violência sexual e a violência patrimonial. E aí, dentro dessas violências, a mulher, ela pode passar por todas, ou só por uma, e às vezes nem identificar. A violência patrimonial, sem dúvida alguma, ela tem vindo muito à tona nos últimos tempos, e reconhecendo, né? Porque essa questão, assim, da mulher ser dependente do homem, financeiramente. O homem ser o provedor da casa, a mulher ter que pedir tudo. O Código de 1916, nossa legislação brasileira, ela era clara ao dizer que a mulher, quando ela se casava, ela se tornava relativamente incapaz. Ela, se quisesse comprar qualquer bem imóvel, ela teria que pedir autorização do marido. Isso até outro dia, em 1916, quando nossas avós nasceram, ou muitas de vocês estão aí, se Deus quiser. Então, assim, a gente pensa que a sociedade evoluiu muito pouco. E a gente vem dessa sociedade com aquela mentalidade de antigamente, que a mulher realmente dependia completamente do homem. E isso é que tem que mudar. Porque qual é o custo, né? Dessa dependência? A gente paga um preço muito alto. O preço patrimonial, por exemplo, são diversas as mulheres que não tem como sair de casa. E é interessante que agora, em 2023, nós tivemos a lei, a legislação, que agora a mulher que sofre violência doméstica, se ela tem uma condição de vida, né? A capacidade financeira dela, ela é abaixo, né? Ela é vista realmente como uma hipossuficiência, ela pode sim ter o auxílio aluguel por passar por violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela tem todas essas nuances. E sem dúvida alguma, se você tem um contrato pré-anupcial, se você tem um contrato de namoro, às vezes, gente, porque é muito importante. Porque, às vezes, você tem uma união estável e não está nem sabendo, está achando que é namoro. Então, se resguardar dessas questões são muito importantes. E quando a gente fala, né, ambas as pessoas maiores capazes, faz um acordo que dá tudo certo, combinado não sai caro. Então, esse acordo, ele pode ser feito por qualquer pessoa, tenha ela posses ou não, né? Realmente, são acordos que vêm a regular entre aquele casal determinadas medidas de limites entre um e o outro. Onde começa o direito de um, termina o do outro, onde o direito dos dois consegue coexistir, que é o mais importante. E falando dentro de um ambiente familiar, Maria Flávia, além de todas essas violências aí, né, que você citou, tem uma também, que é a alienação parental, né? A gente pode ver isso também no caso, né, da Ana Hickman, que a gente está citando aqui como exemplo, que ele, o ex-marido, fala que a Ana Hickman faz alienação parental com o filho, né? Ou seja, fala mal dele para o menino, que ainda não foi comprovado, mas ele afirma que sim, ela faz. Isso também atrapalha muito a relação pai e filho, a relação mãe e filho. E o filho deles tem nove anos, é uma criança ainda, né? A alienação parental, ela pode ser tanto de pai quanto de mãe, né? Então, não é uma coisa que é só de um para o outro ou outro de um, né? Foi interessante que outro dia teve uma cliente nossa que o... Eu não era advogada, então, dela, mas o advogado anterior dela e fez uma alienação, fez uma ação de alienação parental alegando que o pai praticava alienação parental dos meninos, das crianças dela. E quando ela me contou o caso, ela falou, Maria Flávia, mas o juiz olhou para mim com uma cara assim de espanto porque falou assim, mas você é mulher. Como assim você está entrando com uma ação de alienação se você é mulher e se a filha está com você? Bom, isso é capaz também, isso é possível também, depende só de provas. Alienação parental nada mais é do que um ou outro genitor, o pai ou a mãe, falar lá mal do outro, né? Então, eu estou colocando na cabeça do meu filho que o pai não presta, que a mãe não presta, qualquer outro desse sentido. Isso é terrível porque pior, por pior que seja o pai, por pior que seja a mãe, a criança, ela tem que ter aquela ideia do pai herói, da mamãe heroína e de ambos ali unidos, em paz, e são guerreiros, são ótimos lutadores, porque o que acontece, gente? A referência masculina, a referência feminina que a criança tem. Então, isso é muito importante, você preservar e saber preservar. E não é você que vai tirar a máscara ali da criancinha quanto papai e mamãe, se você não se dá bem com o seu companheiro, a sua companheira, não é você que vai tirar essa máscara, deixa que a criança vai crescer, vai enxergar isso. Cabe que você também depois fica como vilã perante essa criança. Então, é legal. Então, a alienação parental realmente é uma violência, não no caso de violência doméstica, mas é uma violência realmente inter, familiar dentro do sistema de família e uma violência entre aí direto com as crianças, o que é lamentável. Eu advogo muito para as crianças, porque eu falo assim, são elas que vão me governar amanhã, então deixa elas crescerem em um lar não tóxico. E mesmo porque não existe ex-pai e ex-mãe, né, gente? Existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-pai e ex-mãe não existe. Linda, Fernanda. Psicologicamente falando também, né, que eu estudo isso, existe um dano para essa criança, para esse adolescente na construção do desenvolvimento dele. Ele precisa realmente dessa figura do pai, da mãe, cada um exercendo seu papel para o amadurecimento dessa criança, para ele entender também que as pessoas podem se relacionar de uma forma não violenta, né? Porque que exemplo que essa criança está tendo? Acho que a gente como pais precisa pensar muito sobre isso, porque essa criança vai crescer, ela vai ser adulta, ela vai depois tirar as próprias conclusões dela e essas conclusões elas vão ser tiradas com base no que ela viveu, da forma como ela teve o contato com o pai, da forma como ela teve o contato com a mãe, de como esse pai e essa mãe conviviam ou não conviviam. Então, quando a gente se dispõe a colocar um filho no mundo, a colocar um ser humano no mundo, a responsabilidade é muito grande sim e essa criança ela tem o direito a ter pai e o direito a ter mãe. Sim, sem dúvida alguma, o direito a ter convivência paterna, a convivência materna, ela é de toda criança e a gente sabe que essas crianças elas estão ali sem ter culpa de nada e sendo prejudicadas nessa situação. A Fernanda fala uma coisa que é muito importante, uma coisa é o fim da conjugalidade do casal, outra coisa muito diferente e o que não há é o fim da parentalidade, então vão ser sempre papai, mamãe daquela criança, então vão conviver juntos nas festas de formatura, casamento e aí, que bom que você tem uma família pacífica e não tóxica, né? E isso que é importante no dia de hoje. Ô, Maria Flávia, eu tenho uma curiosidade, você, né, que já advoga há vários anos aí, pela família, né, advogada de família, como é que você tá vendo desse tempo que você advoga pra cá? Vamos pegar uns 10 anos? Podemos, 20 anos. 20 anos pra cá. Muitas separações, muitas brigas, acaba, né, gerando isso mesmo, alienação parental e famílias que às vezes, né, acabam terminando ou umas às vezes acabam ficando amigas ali. Como é que você pega de 20 anos pra cá? Tem de tudo, sabe? A questão toda é que hoje a gente vê uma maior motivação e confiança das mulheres. Isso eu acho muito bonito, porque hoje a mulher, ela começa a enxergar que ela também pode, que ela também trabalha, que ela também tem sua vontade. A Fernanda, quando ela falou sobre a questão da violência doméstica no início, ela falou assim, acusar de mentirosa, mentirosa. Você tem, assim, padrões da violência doméstica, que são frases, padrões da violência doméstica, que são muito comuns, né? Eu te salvei, ainda bem que eu vim na sua vida, você é mentirosa, tá mentindo pra mim, tá me traindo, um ciúme super excessivo, a pessoa, ela te descredibiliza de tudo, você, como é que você vai sobreviver sem mim, eu te salvei, você só sobrevive porque eu te dou tudo, eu faço tudo pra você, você não me obedece, são frases que são, assim, comuns de todos os relacionamentos abusivos e que a gente tem que começar a prestar atenção realmente nesses pontos, porque eu acho que o que vem, a diferença grande de 20 anos da advocacia de trás, né, de anteriormente pra cá, e eu tive muito, assim, honra de participar disso e de presenciar isso com meu pai, foi ver que antigamente a mulher chegava no escritório de advocacia e falava assim, olha, eu quero me divorciar porque meu marido me traiu, e aí a gente via os advogados que falavam assim, não, pra quê? aceita, pra quê? O homem faz isso mesmo, isso é normal do homem, é natural do homem, pra lá, isso é fidelidade, isso é lealdade dentro de um relacionamento, qual foi as regras que vocês estabeleceram, né, afinal de contas, vocês se compactuaram com um casamento aberto ou não, como é que é o relacionamento? Então, a questão de fidelidade, lealdade, né, isso é muito importante quando você tem um acordo marital, um acordo ali do companheirismo que vocês têm. Então, a diferença grande é essa que eu vejo hoje, que hoje as mulheres elas não aceitam pura e simplesmente estão ali pra poder realmente pelo bem das crianças, né, e tem uma que se indica pelo bem das crianças vamos ficar juntos, não, porque a criança tá ali vendo que há um relacionamento tóxico que estão se mantendo juntos por culpa delas, e aí elas se sentem mais culpadas ainda, e elas acham que isso é uma normal, isso é normal, o papai e a mamã estarem juntos por causa minha, é normal, e aí amanhã ela vai repetir, tem a questão inclusive da constelação, né, ela vai repetir os mesmos padrões familiares, ela vai estar num relacionamento tóxico e vai continuar lá por causa dos filhos, isso é muito triste. Gente, pois é, então a gente bateu um papo aqui hoje no Observatório Feminino com a Maria Flávia Cardoso Máximo, que é advogada, presidente da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética da OAB Minas Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Maria Flávia, eu quero te agradecer pela presença e também para quem está ouvindo e assistindo a gente, eu queria que você deixasse um contato, como é que faz para falar com você? Muito obrigada, Aline, para falar comigo é MF, M de Maria, F de Flávia, máximo, arroba gmail.com, MF, máximo, arroba gmail.com, prefiro passar meu gmail pessoal mesmo do que no escritório para ficar mais fácil, a gente conversa por lá, parabéns, Aline, parabéns Fernanda pelo Observatório Feminino, que programa mais lindo e que realmente leve essa força feminina para todo o estado de Minas e para todo mundo. Obrigada. Isso mesmo, gente, deixar o último recado aqui, você que está passando por um relacionamento abusivo, não se cale, procure os órgãos de defesa, procure um advogado, Maria Flávia, um defensor público, não fique passando por isso. Procure uma amiga, procure um parente mais próximo, se você não tiver condições de fazer esse movimento maior sozinha e quem estiver perto, ampara, ajuda, ninguém solta a mão de ninguém. Isso mesmo, gente, bom dia, Fernanda, vamos embora, vamos embora e semana que vem a gente está de volta, né Aline? Isso mesmo, tchau, até semana que vem. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma